Eu muitas vezes Me pergunto O motivo deste Meu viver Minhas palavras Se consomem Se perdem, somem Nos caprichos meus Nos caprichos meus Eu queria ter Motivo Pra alegrar E me alegrar E dizer a todo Mundo Que Cristo em breve Há de voltar Pra nos levar Um homem de valor Servindo ao Senhor Eu preciso ser Um homem de valor Um homem de valor Servindo ao Senhor Eu preciso ser Um homem de valor Em outras vezes Me preocupo Com essa triste De situação Se o que trabalha Já é inútil Eu aqui parado O que sou então O que sou então Eu queria Eu queria ter Eu queria ter Um homem de valor Um homem de valor Servindo ao Senhor Eu preciso ser Um homem de valor Um homem de valor Servindo ao Senhor Eu preciso ser Eu preciso ser Um homem de valor Um homem de valor Servindo ao Senhor Eu preciso ser Eu preciso ser Um homem de valor Eu preciso ser Eu preciso ser Eu preciso ser Um homem de valor